Com muito carinho recebendo você para mais um Outra Idade em nome da Ultra Farma Está no coração da gente Sino de Oliveira, grande camisa 10 Abrindo esse espaço para que a gente possa levar para você Entretenimento, informação É Outra Idade De 0 a 100 Parece velocidade, de 0 não é, é idade Vamos respeitar De 0 a 100 anos E você sabe dos quadros que nós já temos no programa, né? Outra Previdência, doutora Patrícia Evangelista Arrebentando a boca do balão, hein? Assuntos coletivos Abordando esta semana no programa de hoje também Assuntos coletivos Perguntas para a coletividade Aquelas que milhares de pessoas estão incluídas Efetivamente naquilo que a doutora Patrícia Evangelista For tocar hoje Do ponto de vista de Ultra Previdência Tem também Aquele quadro que você já está acostumado, não é? Que é o nosso querido Ultra Teste Vamos para a loja, fazemos as perguntas Outra Teste As pessoas respondem Em casa muitas vezes não sabem, não sei Na loja já aconteceu Na loja, às vezes a pessoa está na fila Eu faço a pergunta, a pessoa que está na fila sabe Então ela quer soprar para quem eu estou perguntando Já aconteceu várias vezes A pessoa sopra E às vezes sopra errado Ih, caramba, quando sopra errado é engraçado Você não acredita Mas vale, vale dentro daquilo que a gente faz De entretenimento, de conhecimento No nosso Ultra Teste, tá bom? Você não pode perder o Ultra Teste Tem também Doutor Fábio Freire Doutor Fábio Freire, você já viu É um quadro sobre direitos de saúde Mais especificamente Nós vamos estar recebendo também o doutor Fábio Para falar de saúde Já que ele é médico Ele pode falar efetivamente Da própria saúde Que é um problema no país, não é verdade? E temos, claro, o Ultra Sucesso Ultra Sucesso hoje Pedir licença aqui Porque tem que fazer reverência Para esse aí Temos que fazer reverência Vou ter que fazer assim O rei Para rei tem que fazer reverência Toda hora E olha, para chamar um sucesso dele extraordinário Da última novela Salve Jorge Que foi exibida pela Rede Globo Esse cara sou eu Doutor Fábio Freire Aqui com a gente Para a gente falar muito sobre saúde E sobre os seus direitos também Tá legal? Roberto Carlos Esse cara sou eu Essa música eu fiz Para falar Do cara Que Toda mulher gostaria de ter Do cara que Todo homem Gostaria de ser Do cara que Eu Tento ser O cara que pensa em você Toda hora E conta o segundo Se você demora Que está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que Te ama Esse cara sou eu Cara que pega você Pelo braço Esparra em quem for Que interrompa Seus passos Que está do seu lado Do que der e vier O herói esperado De toda mulher Por você Nem quero ter Seu melhor amigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você Do seu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã De manhã você acorda É feliz Um sorriso Um sorriso que diz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo Pra você Que te faz feliz E que te adora Enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Com muito carinho Estamos recebendo aqui Doutor Fábio Freire Médico Clínico geral Reumatologista Mas o trabalho dele É um trabalho Que vai muito além Da medicina Nós vamos tê-lo aqui No Ultra Idade Pra prestação de serviço Pra fazer valer O seu direito Que muitas vezes Você sabe que não tem Nós já temos Ultra Previdência E agora também Temos esse ultrapapo Muito legal Com o doutor Fábio Freire Que eu vou apresentar Pra vocês agora Também é camisa 10 Alô doutor Fábio Tudo bem doutor Fábio Tudo bom Carlos Muito prazer tê-lo aqui Viu doutor Fábio Prazer tê-lo aqui Prazer conhecê-lo E vamos a partir de agora Prestar um serviço Muito legal pras pessoas Sim Através do trabalho Que é feito Que eu já tive a oportunidade De conhecer Que tem o carimbo Da Associação Paulista De Medicina Que tem o carimbo De profissionais De alto gabarito Que você também Vai ter a oportunidade De conhecer Aqui no Ultra Idade Estava conversando Com o doutor Ele já estava me dizendo Uma coisa Só pra você ter uma ideia Pra começar Uma pessoa que tem Um AVC Acidente Vascular Cerebral Essa pessoa Pode andar de ônibus De graça Você sabia? Duvido que você sabia Mas vai saber aqui Só pra você começar doutor Mais ou menos por aí né É exatamente A gente Quando atende os pacientes Principalmente os pacientes Da rede pública Que são mais carentes A gente percebe Que eles tem muita dificuldade Não apenas em lidar Com a doença Mas com as limitações Que vem desta né E até limitações De ordem financeira Sequelas né Sequelas Não é uma coisa fácil Então sempre me angustiou Ao longo do meu treinamento De médico E já depois Terminada a faculdade A residência Essa dificuldade Que essas pessoas tem E o quanto é Alentador pra elas Descobrir Que elas tem direito Direitos Que pelo quais Pessoas lutaram muito Né Ao longo de muitos anos Elas simplesmente Não sabem Puxa vida Nem elas Nem os médicos E às vezes Nem ninguém Que está envolvido Com o cuidado Então Me causou Uma certa É É Ansiedade Ansiedade Pra tentar ajudar Né doutor Pra tentar ajudar E eu fui Descobrindo Né Que Alguns direitos Que os pacientes Tinham A gente Poderia Simplesmente Com um relatório médico Com uma orientação De profissionais Que são importantes No cuidado Como assistente social E enfermeiras Que estão associados Ao cuidado do paciente Eles serem orientados A conseguir Esses direitos Né Que Como eu havia dito Muitas pessoas lutaram Por isso E às vezes Não são utilizadas Porque não tem Uma divulgação Né E essa é uma ideia Que foi Uma ideia que já vem Com o doutor aqui Com o doutor Fábio Freire Com outros profissionais Também E foi uma ideia Muito bem-vinda Pelo nosso querido Sidney Oliveira Aqui a gente tem que agradecer Realmente Uma pessoa que se preocupa Com o ser humano Se preocupa com a pessoa Que está do outro lado E é um trabalho fantástico Que está crescendo E vai crescer ainda mais Existem projetos Essenciais Para que você possa ter Acesso a essas informações Né doutor E é isso que é legal E é isso que é legal Exatamente A gente No momento Está Produzindo um manual Impresso Né Que tem Todas as informações Dos direitos Dos pacientes Isso já foi revisado E isso já foi revisado Por profissionais Gabaritados Da área Da assistência social Da área Do direito Né Para checar Se as informações Estão de acordo E isso vai ser Publicado Muito em breve E vai ser gratuito Para a população Além disso Nós vamos ter também Um site Em que essas informações Vão poder ser Obtidas E as pessoas Vão poder ter Uma interação Também Enviando Suas dúvidas Suas angústias Para que a gente Possa depois responder No próprio site E no ar também Né A gente vai escolher E aqui No nosso espaço Aqui né doutor Também Exatamente Esclarecendo dúvidas Das pessoas Isso Porque tem muitos problemas Que são comuns A várias pessoas Né Então Com um exemplo De um Você consegue Educar milhares Né Ou milhões Você sabe que Até vou aproveitar Sua presença Sua experiência Aqui Nessa área Teve uma época Que a gente chegava Num hospital Mesmo a gente Tendo convênio médico Ou pelo SUS Ou mesmo por um convênio médico O pessoal do hospital Falava Não Você tem que deixar Um cheque aqui Porque se você Não deixar esse cheque A gente não vai poder Fazer o atendimento Isso agora Já não pode mais Já existe uma lei Que proíbe isso Então são direitos Muitas vezes né doutor Que a pessoa não sabe Que tem Essa questão do cheque Imagina o senhor Como médico O constrangimento né De repente De ter que atender Um paciente Já preocupado Com o cheque Que ele deixou lá Embora É um cheque calção Embora seja um cheque Que não é depositado Mas está lá Sua assinatura Quer dizer Você está passando Uma ordem de pagamento E cheque Para quem não sabe É ordem de pagamento À vista Quer dizer Esse é apenas um Dos casos Em que vocês também Vão atuar né doutor Exatamente Medicina e dinheiro Não combinam É uma combinação Explosiva O médico O enfermeiro Quando atende o paciente Não pode pensar em dinheiro Embora o dinheiro É necessário Sem dúvida Para realizar Os procedimentos Que levam a pessoa A manter a sua saúde Manter a sua qualidade de vida Então obviamente Que não é o objetivo Do médico Mas o dinheiro é necessário É justamente Neste quesito Que essas informações Ajudam muito Porque as pessoas Às vezes gastam Com coisas Que elas poderiam pegar Gratuitamente No sistema público Poderiam exigir Esse direito E não sabem Essas informações Você vai ter aqui também né doutor E não sabem Exatamente E às vezes Ficam suscetíveis A pessoas que agem De má fé Infelizmente Como tem muitos anjos Infelizmente Tem pessoas que agem De má fé E exploram A falta de conhecimento Das pessoas Como esse exemplo Que o senhor citou agora Exatamente Para poder Tirar algum tipo De vantagem Então a gente precisa Ser guardião Desse direito Que a pessoa tem A não ser Vilipendiada E não ser Estorquida Para que ela possa Enganada mesmo né Exatamente Eu acho que É uma questão De humanidade né Você tratar o semelhante Como você gostaria Que fosse tratado Então o direito Dos pacientes Ele Que em muitos Muitas das vezes Já foi Promovido pelo Estado O Estado Que eu falo Pelo governo De uma forma geral Em todas as esferas Federal Municipal Estadual Mas também Existe a possibilidade Carlos Do terceiro setor Que o governo Seria o segundo setor Que é o setor público E tem o terceiro setor Que são as associações De pacientes E ONGs E que tem muitas ONGs sérias Que promovem também Atendimento E que é importante O terceiro setor Quando o doutor se refere O terceiro setor É o voluntariado Muitas pessoas Que são voluntárias Muitas vezes Que estão fazendo Aquele serviço Com uma única E exclusiva Com um único Exclusivo objetivo Ajudar o próximo Exatamente Porque quando se fala Voluntariado A gente já está dizendo tudo E é um serviço importante Então nós pretendemos Também nesse site Nesse manual Divulgar o que são Associação de pacientes As ONGs E que elas também São um recurso Sem dúvida Que podem Ajudar muitas pessoas De repente uma luz Uma luz Já tem mais alguns exemplos E alguns direitos Que as pessoas tem Sequer sabem que tem Sim, exatamente Existem uma série De direitos Além desses De isenção tarifária Como a gente mencionou Isso do AVC Da pessoa Ter direito A não Não precisar pagar O metrô O ônibus De acordo com Algumas doenças Que já são previamente Cadastradas Nós temos alguns outros Por exemplo Algumas doenças Fazem Dão direito A pessoa Ganhar prioridade Em um processo judicial Então a gente sabe Quão amorosa Justiça é Então por exemplo O indivíduo tem um É acometido Por exemplo De uma doença Um pouco séria Como alguns cânceres são Não são todos Mas alguns são Hoje já tem Bastante tratamento E muita cura Então o pessoal Não precisa ficar desesperado Quando tem câncer hoje Que sempre já existe Uma oportunidade de tratamento Mas Você saber Que por exemplo Você ganha prioridade Em processos judiciais Já ajuda você a resolver Aquelas pendências Que às vezes Que estão ali Você está aguardando Aquela decisão Na justiça Que você teria que esperar Pelo menos Mais uns 10 anos Você pode resolver Muito brevemente Então isso é um outro direito Que algumas doenças Fornecem Para Para a pessoa Ter acesso Além disso Tem uma outra Situação Por exemplo Que diz respeito Ao imposto de renda Olha Então tem Uma série de doenças Que a pessoa pode Exigir isenção Do pagamento De imposto de renda Por ter aquela doença Por ter aquela doença Exatamente Alguma delas O senhor pode dizer para a gente? Então Eu Ou existe já Não Existe um catálogo A gente vai falar Depois pormenorizadamente A gente vai estar divulgando Aqui quais são Vamos estar divulgando Com calma Mas assim Quase todas aquelas doenças Que são mais graves Os tipos mais graves De câncer Olha aí Então essas doenças Elas Quase sempre contemplam Benefícios como esse Como a isenção Do pagamento De imposto de renda Então cada um Desses benefícios Eles são De acordo com Algumas doenças Ou seja Não são as mesmas doenças Que dão direito A todos os benefícios Mas por exemplo Tem uma outra coisa interessante Que algumas doenças O indivíduo Quando vai comprar um carro Ele deixa de pagar Uma série de impostos Então o carro Sai com bastante desconto Em relação ao preço É Que é praticado no mercado Então para isso Existe um caminho Então cada uma dessas Informações Existe um caminho Para se alcançar E a gente pretende Ao longo do espaço Que nós vamos ter aqui No seu programa É divulgar essas informações Para a população Junto com um advogado Claro Especializado Ou com um assistente social Sempre algum especialista Para falar sobre Determinado tema Né doutor É e no meu caso Como sou médico O senhor também vai participar Com a gente Sem sombra dúvida Falando também muito Sobre medicina Sobre perguntas Que você quiser fazer Enfim né doutor Eu tenho percebido Carlos Que a população De uma forma geral Devido a qualidade Às vezes Do atendimento Que é prestado hoje Não é só no Brasil No mundo inteiro Tem esse problema Excesso de necessidade Da população E não existe Uma contrapartida No sentido de Oferecer Número suficiente De profissionais Tempo suficiente Para os profissionais Educarem as pessoas Então Não é infrequente A pessoa ir hoje Num consultório E sair com 20 dúvidas E não tem onde Tirar essas dúvidas Né Eu já percebi Por exemplo Quando eu faço Alguma entrevista Na TV Ou em algum outro lugar E deixo o meu e-mail Para algumas pessoas Entrarem em contato Né Elas vêm com Uma série de perguntas Do tipo Ah eu estive lá No meu médico Já há algum tempo Mas até hoje Eu não sei qual é a doença Que eu tenho Ele nunca me explicou Né Então a gente Na verdade Pode também ajudar Nesse sentido Né Então o nosso objetivo É também Aproveitando O conhecimento De clínica geral Que eu tenho É Poder explicar Para as pessoas Coisas importantes Sobre algumas doenças Que infelizmente Às vezes Ela não teve A oportunidade Do próprio médico Dela explicar Sem dúvida E infelizmente Também Carlos A internet Não é a fonte Muito confiável Dessas informações É E hoje muita gente Vai no Dr. Google Exatamente Então por que Que eu estou dizendo isso Porque não existe Um filtro De qualidade Então às vezes Quando você coloca Alguma doença Na internet Como não existe Um filtro Para aquele tipo De pergunta Você está fazendo Aparece às vezes Uma coisa Que não tem nada a ver Com o caso Da pessoa E a pessoa Até se assusta Nossa Eu não sabia Que era assim E às vezes Também aparecem Coisas que tem a ver Com charlatanismo Chamanismo Indicação de tratamento Que não tem nada a ver Então isso também É um outro problema Então essas pessoas Ficam um pouco Desamparadas às vezes Quando tem alguma doença Nem o médico Às vezes explica Porque tem essa questão Que eu mencionei Para o senhor Do tempo De atendimento Que às vezes É muito corrido No setor público E no setor de convênio Também hoje Tem infelizmente Muita fila Muita velocidade Às vezes o médico Ele não tem um tempo Para explicar Para a pessoa A doença dela Além de fazer As outras coisas E aí as pessoas Às vezes Podem recorrer À internet Hoje Que infelizmente Não é um ótimo Meio Então quando vai Na internet Teria que saber Onde ir Em que tipo De locais Mais confiáveis Mas Então a gente Também tem o objetivo De tentar esclarecer A população Um pouco disso Então O formato Que nós imaginamos Que seria muito bom Era sempre trazer Algum caso Para falar um pouquinho Sempre um tema Um tema Da doença E junto Que atrelasse Algum direito Que aquela pessoa Está procurando E que não sabe E que com certeza Que muitas pessoas Que tem aquela mesma doença Vão aprender A partir desses Exemplos Sem dúvida Doutor Fábio É o nosso primeiro programa Estamos praticamente Apresentando O doutor Fábio Freire Para você Que já é um telespectador Do Ultra Idade Você já viu O que vem por aí Muitos direitos Muita coisa que você Não sabe que tem direito E vai saber aqui Orientação médica Orientação inclusive Social De assistência social O que é muito importante Doutor Fábio Muito obrigado Pela sua participação E já temos um encontro Marcado para o próximo programa Né doutor Não Com certeza Carlos Eu agradeço imensamente A sua atenção E da sua equipe Foi muito bom Estar aqui Com certeza Vai ser muito bom Poder trazer Essas informações Para as pessoas Agradeça A esse homem Que está aqui Está aqui em cima De nós Doutor Olha ele aqui Com certeza Sidney Oliveira Está bandeira Valeu Sidney Com certeza Obrigado Muito obrigado Valeu A gente já volta No Ultra Idade O que é isso O gerente está descontrolado Coloca a mão na cabeça Coloca a mão no joelho Coloca a mão no bolso Que essa você vai levar Está 30 Está Está 20 20 as duas Pronto Eu tirei um zero Para que zero As duas por dois Aí sim Menina É sempre assim O Sidney da Ultrafarma Chega O preço despenca O preço caiu Aí subiu No meu conceito Ultrafarma.com.br A farmácia Onde preço baixo Faz muito bem Para a saúde E nós já estamos Aqui na loja da Ultrafarma Para o Ultrateste Vamos conversar Com o senhor aqui Muito simpático Concordou em falar com a gente Vamos ver se ele não souber O pessoal da fila ajuda É sempre assim Nosso Ultrateste Tudo bem com o senhor amigo? Tudo bem Seu nome por gentileza? Carlos Roberto Carlos Roberto Quase meio chará Só Carlos Alberto Carlos Roberto O senhor veio de onde Seu Carlos Roberto? São Paulo mesmo São Paulo mesmo Sempre vem aqui a Ultrafarma? Sempre Você vai participar Do Ultrateste com a gente Vamos ver se o senhor É camisa 10 Vamos lá Primeira pergunta O senhor assiste novela? De vez em quando De vez em quando é O brasileiro que fala Que não assiste novela Diz que é mentiroso Porque é o tratado É assistir novela agora É Mas essa daqui é a que o senhor sabe Porque é famosa Quem interpretou o personagem Beto Rockefeller Na novela com o mesmo nome? Foi o Luiz Gustavo O Tarcísio Meira Ou Francisco Coco? Luiz Gustavo Ah é Estou falando que é camisa 10 A primeira já acertou Não deu nem Não deu nem chance Não deu nem chance Já nem precisava falar as opções Vamos ver a segunda aqui Essa daqui também é legal Mas é história Só é boa história? Bom Vamos lá Olha só Washington Luiz Foi governador Prefeito O presidente da república Washington Luiz Eu acho que foi Foi o presidente Presidente? Acertou Só faz gol só 2 a 0 fácil pra ele É isso mesmo Foi o presidente da república Até a rodovia Washington Luiz Vamos ver se o senhor sabe Que é a terceira Essa daqui a gente vai saber Gosto de música? Gosto Vai acertar Quem foi o rei do pop? Elvis Presley Frank Sinatra O Michael Jackson Michael Jackson 3 a 0 fácil 3 a 0 fácil É meu chará né? Tem procedência? Parabéns Obrigado viu Carlos Pela participação Tá bom? Ok Muito obrigado Quer mandar um abraço Pra alguém da família Pra alguém que vai nos assistir Ah manda meus filhos lá Que estão operados E fizeram a limpeza Do nariz Acho que eu tô comprando Os remédios pra eles Ah que legal E como é o nome deles? Pedro Paulo e Stephanie E Stephanie Jaqueline Legal Pedro Paulo e Stephanie E Jaqueline Um beijo do papai aqui E ó Vocês vão se recuperar rapidinho Obrigado meu amigo Obrigado Carlos Roberto Obrigado pela simpatia É isso aí É o Ultra Teste Nosso Carlos Roberto Ele que tá aqui Participando Do nosso Ultra Teste Não deu nem chance pra mim 3 a 0 fácil Fácil pra ele Não é verdade? Agora nós vamos pros estúdios Lá está a doutora Patrícia Evangelista Nos esperando Pra gente falar Do Ultra Previdência Vamos lá Que isso? O gerente está descontrolado Coloca a mão na cabeça Coloca a mão no joelho Coloca a mão no bolso Que essa você vai levar Tá 30? Tá Tá tava Tá 20 20 as duas? Pronto Eu tirei um 0 pra que 0 né As duas por 2 Aí sim hein Menina É sempre assim O Sidney da Ultra Farma chega O preço despenca O preço caiu Aí subiu no meu conceito UltraFarma.com.br A farmácia onde preço baixo Faz muito bem pra saúde Com muito carinho Estamos aqui recebendo A nossa querida doutora Patrícia Evangelista Pra falarmos a respeito De previdência Esse assunto tão importante Direitos que muitas vezes Você tem Não sabe que tem Mas aqui você fica sabendo Quem falou que não fica Doutora Patrícia Tudo bem? Mais uma vez Um prazer tê-la aqui Viu doutora? Tudo bem? Tudo bem O prazer é todo meu De estar aqui de volta Mais uma semana Com temas tão importantes Podendo Tá solucionando O problema de várias pessoas Que estão Nos assistindo Porque quando a gente Responde a uma pergunta Com certeza Muitas pessoas Estão inseridas Naquele contexto Então é por isso Que o programa É muito importante Em relação a isso Porque ele soluciona Um inúmero Uma inúmera gama De pessoas Que estão nos assistindo Isso é muito importante Sem dúvida Inclusive nós Fizemos essa semana Eu e a doutora Conversamos bastante Em relação A perguntas coletivas Exatamente isso Que ela disse Perguntas que a gente Vai fazer Ela vai responder Eu tenho certeza Que vai atingir Você que está aí Ah, mas vai mesmo A primeira Você quer ver qual é? É uma questão Que é fundamental Do ponto de vista De saúde Muita gente Que depende Evidentemente Da previdência Não sabe Quais são os tipos De auxílio doença E não é só auxílio doença Tem auxílio doença Tem outros tipos De auxílio Então a doutora Vai começar dando Uma aula A respeito De quais são Do que pode Do que não pode Isso eu creio Que gera uma dúvida Impressionante Na cabeça das pessoas Né doutora? Vamos lá Carlos Então eu acho que Nessa primeira pergunta A gente pode abordar Os benefícios Por incapacidade E na próxima Pergunta A gente pode responder Sobre os benefícios De natureza acidentária Que são diferenciados Você vê como tem bastante Exatamente Então assim Para os benefícios Por incapacidade A gente praticamente Fala que existem Três Né Primeiro o auxílio doença Que é o auxílio doença comum Espécie 31 Perante a previdência social Aposentadoria por invalidez Comum também Que é a espécie 32 E o auxílio acidente De qualquer natureza Que não é acidente Do trabalho Que é uma espécie Também a parte Que existe na previdência social E pouquíssimas pessoas Sabem que possuem Esse direito Então o auxílio doença Normal O comum Ele é devido Quando uma pessoa Fica incapaz Total e temporariamente Para aquele trabalho Que ela habitualmente Exercia Então Vamos supor o seguinte Eu estou Trabalhando Exerço uma atividade Como advogada E Sou acometida De um infarto Um problema Cardíaco grave Que Me incapacite Para o trabalho Mas por um período Determinado Então eu terei direito De receber Um benefício Chamado auxílio doença Perfeito Perfeito Como que funciona Os 15 primeiros dias É a cargo Do empregador E do 16º dia em diante Passa a ser a cargo Do INSS Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer uma solicitação Desse benefício Perante a previdência social Um benefício Por incapacidade Que pode se chamar Auxílio doença Aposentadoria por invalidez Ou se transformar Em auxílio ocidente De qualquer natureza Por que Isso A gente tem que fazer Essa diferenciação Porque você não dá Entrada Numa aposentadoria Num auxílio doença Você dá Entrada no benefício Por incapacidade Aí lá o INSS Vai Nomear O benefício E vai verificar Em qual situação Você está enquadrado Certo E Do 16º dia em diante Passa a ser responsabilidade Do INSS Como que você faz Para agendar esse benefício Você liga no 135 Que é o Previfone Da Previdência Social Ou você entra no site www.previdenciasocial.gov.br E requer Você marca uma perícia De preferência Num posto Mais próximo Da sua residência Para ficar mais fácil Para encaminhar documentos Se você precisar voltar Então A gente só aconselha Que seja mais próximo Da sua residência Para ficar mais fácil Para você Mas a Previdência É território nacional Você pode dar entrada Aqui em São Paulo Como você pode dar entrada Lá no Acre Não importa O INSS é igual Para qualquer pessoa Tem que passar pelo perito Tem que passar pelo perito Já a aposentadoria Por invalidez Ela já é uma incapacidade Total e permanente Para a realização De qualquer tipo de trabalho Então Aquela que você não tem Condições de trabalhar Em condições nenhuma Nem como auxiliar Administrativo Nem como técnico De enfermagem Nem como pedreiro Nem como doméstico Enfim Não importa É aquela pessoa Que tem que comprovar Que ela não tem Capacidade laborativa Em nenhuma função Né? Que ela não pode ser Submetida a uma Reabilitação profissional Então Isso é A invalidez A denominação A denominação De invalidez Perante a previdência social E aí existem Os casos Das pessoas Que se acidentam Em casa Não acidente Do trabalho Vamos deixar bem claro Em função Desse acidente Ela ficou Com uma sequela Definitiva Né? Que reduz A capacidade dela Para trabalhar Mas não impede Que ela trabalhe Em outras condições Às vezes Trabalhar na mesma coisa Mas não com a mesma Capacidade técnica Ou ela vai ter que mudar De função Para essas pessoas Existe o benefício De 50% Então O auxílio doença É 91% Por que 91% E não 100% Porque esses 9% Que você deixa de receber É para que aquele período É computado Como se você estivesse Contribuindo É como se estivesse Sendo descontado Dos seus proventos Do seu lerite Exatamente A aposentadoria Por invalidez É 100% E o auxílio acidente De qualquer natureza 50% Mas aí você tem que comprovar O acidente Que não é De natureza acidentária Em função do trabalho Que você exercia É um acidente normal Estou na minha casa Sei lá Vou descer das escadas Quebro a perna É um acidente Se eu ficar com sequela Eu tenho o direito De receber 50% E tenho que provar Que eu tive esse acidente Perfeito? Perfeito, doutora Tá? Então esses são os benefícios Por incapacidade Comuns Os que não são De natureza Acidentária Mas tem os outros Que você tinha falado também Com certeza Que são quais aí? Aí no que diz respeito A acidente do trabalho Primeiro vamos explicar Quais são os tipos De acidente do trabalho Para que a pessoa entenda Quais são os benefícios Que são correlacionados Né? Então existe A doença profissional A doença do trabalho O acidente Initinere E uma coisa que a gente chama De concausa Olha quanta coisa interessante Como é que é o initinere? Initinere O que quer dizer? É um acidente de percurso Que a gente chama Né? É que é um termo em latim Muito usado no mundo jurídico Quer dizer que mesmo fora da empresa Sim, mas se você estiver A serviço da empresa Nós já vamos chegar lá Ah, tá Vamos falar sobre a doença do trabalho A doença do trabalho É aquela que é adquirida Em função das condições Do ambiente em que você trabalha Vamos dar um exemplo Eu tenho um acidente Eu trabalho numa empresa Uma metalúrgica Em que o nível de ruído É muito alto nessa empresa Ali se eu ficar com uma desacusia Que é a perda auditiva bilateral Né? Tanto do ouvido direito Como do esquerdo A gente chama de desacusia bilateral Que é uma doença muito Correlacionada A doença do trabalho É em função daquelas condições Do meu trabalho Que eu adquiri aquela perda auditiva Isso é doença do trabalho É as condições do meu trabalho Que propiciaram Aquela perda auditiva Outro exemplo Eu tenho contato Com agentes nocivos químicos Uma bolsita Uma bolsita Por exemplo Da vida Ou qualquer outro Outra coisa Qualquer outro elemento químico Que possa Que possa causar prejuízos Na minha saúde Isso é uma doença do trabalho Porque em função Das minhas condições do trabalho É que eu adquiri Aquele problema de saúde Muito bem Doença profissional Quando ela está relacionada Diretamente com a profissão Que você exerce Qual é o exemplo Mais comum Que a gente costuma dar Para as pessoas Que estão nos assistindo É por exemplo Digitador Não é um antigo datilógrafo Não é um problema Aquela pessoa De tanto fazer Movimentos repetitivos Ela acaba tendo Problemas De Ler Dorte Síndrome do túnel do carpo Tendinite Tendocinovite Que são doenças Muito comuns Ligadas Geralmente A profissão Da pessoa Essa é Esse é o exemplo De doença profissional E aí tem Uma doença Que a gente chama O acidente do trabalho Que a gente chama Initine Ou de trajeto É aquele O horário Em que você está Indo para o trabalho Mas ainda não chegou No trabalho E o horário Que você está Voltando para a sua casa E ainda não entrou Em casa Isso é Acidente de trajeto Por que é considerado Ainda acidente de trabalho Porque você ainda está A serviço da empresa Por quê? Porque ainda você não chegou Na sua residência Ou porque você já saiu dela Ou porque você ainda Não chegou Nela Então é como se você Estivesse à disposição Ainda da empresa É claro Que existe um limite Também não é possível Você sair da empresa Seis horas da tarde E se acidentar Às dez horas da noite E falar que acidente do trabalho Porque aí você já estava Tomando sua Sua cervejinha Se distraindo Dos seus amigos Aí já desconfigura O acidente de trajeto Tem que ser Num limite mínimo Que é o tempo Que você usa Para sair da sua casa Para chegar até o trabalho Ou o tempo Que você usa De sair do seu trabalho Para chegar até a sua casa Tem um limite É claro que aqui em São Paulo É difícil A gente ter um parâmetro Em função do trânsito excessivo Quando chove O trânsito é pior Mas sempre um limite Do tempo que é gasto Entre um percurso e outro Isso é acidente de trajeto Também configura Acidente de trabalho E existe uma coisa chamada Com causa Que é uma coisa super legal De a gente estar Esclarecendo as pessoas Que estão nos assistindo O que é isso, Carlos? É assim Eu já possuo Às vezes eu já tenho Um problema de saúde Tá A empresa me contrata Vamos supor que eu tenho Um problema De hérnia de disco Tá A empresa me contrata Para ser Técnica de enfermagem Um exemplo Que é muito comum A pessoa carregar peso Ajudar o paciente De uma maca Para outra Na hora de ajudar A auxiliar no banho Daquela pessoa Que está internada Isso Vamos supor que Agravou um problema De saúde Que a pessoa já tinha Então é uma concausa Não está relacionado Diretamente ao problema De saúde Mas agravou Ou piorou O quadro de saúde Daquela pessoa Isso também pode Configurar acidente Do trabalho Então esses são Os exemplos típicos De tipos de acidentes Do trabalho Quais são os tipos De benefício Que você tem direito Se você tiver incluído Nestas questões Que a gente acabou De esclarecer aqui Então existe O auxílio doença Acidentário Aposentadoria Por invalidez Acidentária E o auxílio acidente Tipicamente acidentário Então vamos lá O primeiro É quando você Fica incapaz Total e temporariamente Por causa Daquele acidente Do trabalho Aposentadoria Por invalidez Acidentária É quando você Ficou totalmente Incapaz Inválido Realmente Uma incapacidade Total e permanente Para qualquer tipo De trabalho Em função Daquele acidente E o auxílio acidente Que é aquele benefício De 50% Dado para aquela pessoa Que fica com uma sequela Ou quando ela comprova Uma incapacidade Parcial e permanente Não total Parcial e permanente Esses são Os tipos de benefícios De natureza acidentária Que é extremamente importante A gente está explicando Para as pessoas Que estão nos assistindo Sabe por quê? Porque o Brasil Apesar da medicina Do trabalho Estar avançada A tecnologia Na área De medicina Do trabalho Estar muito avançada Infelizmente O Brasil Ainda tem um número Expressivo De acidentes Do trabalho Extremamente expressivo Como que a pessoa Faz quando ela Se acidenta A empresa Tem que fornecer Um documento Chamado CAT Que é o comunicado De acidente Do trabalho Carlos Isso é essencial E sem esse Não tem Na verdade Se não tiver Até um sindicato Pode fazer Às vezes Quando a empresa Se recusa Fornecer E isso é importante Por quê? Quando a pessoa Goza de benefícios De natureza acidentária Ela tem a estabilidade De um ano Depois que ela Volta do benefício Ela não pode ser Mandada embora Durante um ano Por isso que é Importantíssimo Ter a configuração Do acidente do trabalho E também Por quê? A empresa Quando a pessoa Fica em gozo De auxílio Doença De natureza Acidentária A empresa É obrigada A continuar Efetuando Ou recolhendo O pagamento Do fundo De garantia Tá? Aí doutor Que aula Essas são as dicas De hoje Que a gente Tinha aí Sobre acidente Do trabalho E os benefícios Por incapacidade Espetacular aula Aproveitar Porque tá pedindo Passagem ao mestre Sidney Oliveira Aproveitar Já vou fechar Com uma pergunta Pra ele Que é importantíssima E claro A presença Do nosso Sidney Oliveira Nesse quadro É uma presença Que o telespectador Já fica aguardando Pra que a gente Possa então Chamar o Sidney Pra os assuntos Em geral E o assunto em geral Que tá chamando A atenção agora É o assunto relacionado Com reforma política O presidente Dilma Rousseff Já disse E o Congresso Nacional Também Há uma tentativa De se negociar Mas a consulta popular Será chamada Pra definir A reforma política Quero saber O que você avalia Como você avalia isso É preciso realmente Uma reforma política Realmente do jeito que tá Essa classe política Aí não tem Credibilidade nenhuma A bola tá com você Camisa 10 Manda bala aí Muito bom dia Meu querido Carlos Malho Camisa 10 Bom dia Doutora Patrícia Carlos Malho Você já percebeu Que cada dia Você tá me apertando mais Cada dia Você tá me apertando mais Daqui um dia Acho que eu vou sair Do quadro Vou arrumar outra pessoa Pra responder pra você Aí cara Reforma política É claro Que precisa Carlos Malho Mas a gente vê falar isso Há muito tempo Reforma tributária Eu desde criança Eu vejo falar Que tá precisando mudar Reforma tributária Eu tô com 59 anos Não mudou nada Eu tenho comércio Já vendo remédio Há mais de 40 anos Todo ano Eu falo que vai ter Reforma tributária Que precisa mexer Só fica em conversa Eu acho que reforma política Tem que ter Alguma forma Tem que mudar as coisas Eu acho que tem que mudar Na hora de votar Nas pessoas Esse pessoal Que tá aí há muito tempo Por 5, 6 mandatos Se reelege E o ano que vem É mais promessas É mais promessa Eu acho que já que O Congresso O Senado Não faz reforma tributária O povo nas ruas Começou a fazer agora Começou a mudar Com essas passeatas Começaram a pedir Viu aí O pessoal Voltou pra trás A questão dos passos De ônibus Então a reforma Política O povo tem que fazer Na hora de eleger De eleger os seus candidatos Nós temos que colocar Gente melhor Eu lembro que no início O presidente Lula A presidente Dilma Rousseff Dilma Rousseff Nas campanhas Onde o Lula Não se elegeu Se falavam mal Que o problema Era Paulo Maluf O problema Era José Sadney O problema Era Fernando Costa Hoje eles são todos amigos O Lula vai almoçar Na casa do Maluf O Sarney Tá lá a mesma coisa Não mudou nada O Collor Tá lá a mesma coisa Não mudou nada O povo vota neles Então depois Você não pode cobrar Então na hora Que você for dar O seu voto Pense bem Porque se aguardar Eles fazer reforma política Eles fazem isso Pra ficar na mídia Que tem que ter reforma Que tem que ter perbicito Por quê? Pra acalmar o povo Pra ir pras ruas Mas tem que ir pras ruas O povo tem que ir pras ruas Vocês viram aí Que deu resultado Deu resultado Então reforma tributária Tem que ir pras ruas Tem que cobrar Dos governantes Nós que temos que fazer A reforma tributária Reivindicando Olha E vamos pras ruas Que eu vou também Nós temos que ir pras ruas Contra tudo de errado Corrupção Essa calhordice Que tá nesse país aí E tem que ter reforma tributária Mas não vai acontecer nada Cara Eu tô cansado É só É só conversa mole Cara Mas tem que ter reforma E tem que ter mesmo E ó Tem que tirar esse pessoal Tem que mudar Tem que mudar O presidente Lula Falava mal do Maluf Hoje vai almoçar Na casa do homem Estão de braços dados Entendeu O Zé Sarney Tá lá até hoje Eu via falar Que o problema do país O PT falava Sei lá 15, 20 anos atrás Era o Zé Sarney Era o Paulo Maluf Era o Renan Calheiros Era não sei quem Mas não sei quem Continuam mandando A mesma coisa São tudo Farinha do mesmo saco Tem que ter reforma política Mas o povo Se não tiver Tem que ir pras ruas Reivindicar E na hora de votar Pense bem Estude o seu candidato Vamos fazer uma reforma Tirando esses tranqueiras Que tão lá há muito tempo Só fazendo promessa Tá bom Carlos Malho Não sei se eu respondia contento Mas é o meu pensamento Quando se fala nisso Eu fico nervoso Cara Porque eu queria ver Esse país mudar Eu quero ver um país melhor Pros meus filhos Pros meus netos Grande Sidney Oliveira Obrigado Grande Sidney É o Camisa 10 né Dando sempre a sua opinião Doutora Quero aproveitar muito E agradecer a sua participação No nosso programa de hoje A senhora deu uma aula hoje Foi espetacular E aí no próximo programa Nós podemos voltar Em outros assuntos também Que envolvem o coletivo né Que eu acho bem legal Com certeza E vamos Tem duas promessas Que eu acho Que são importantes Do deficiente né Do deficiente Eu acho que é interessante Também a gente falar um pouco Sobre a previdência Dos servidores públicos Que a gente praticamente Não fala E o programa De uma certa forma Com certeza Abarca muitos servidores públicos né Que tem um regime Próprio né Diferenciado Do INSS E também tem uma coisa Muito importante Pra gente estar falando Sobre previdência privada Que é uma coisa Que tem crescido Muito no Brasil Muito O brasileiro O brasileiro hoje Ele tem a concepção Grandiosa Que ele Não pode mais sobreviver Dos proventos Da previdência social Então ele tem que fazer uma Como se fosse uma poupança Forçada aí E hoje a previdência privada Tá ganhando status Muito importante No nosso país Vamos falar um pouco Sobre isso também Aí doutora Grande doutora Camisa 10 Grande abraço a todos Muito obrigado Pela sua audiência Agradecer claro A equipe do Pernambuco Nosso querido Pernambuco A Pernas Vídeo Não é? Ao nosso querido Henrique Ao Tatão Ao Rômulo Ao Panda Que tá dando Aquele ganho no som Não é verdade? Vamos respeitar né E a todos Evidentemente Que colaboraram né Ao meu querido Luíde A toda a galera Que tá sempre dando Aquela força pra gente Um grande abraço a todos Até o próximo Ultra Idade Se Deus quiser Tchau 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 Tchau